Música Cremos que a essa altura todos já saibam dessa história que em 1908 uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporado em seu médium foi enviado pela espiritualidade superior com a missão de criar uma nova religião na verdade dando uma fisionomia, uma organização que não existia até então a uma fé que já vinha se desenvolvendo devagarinho no coração do povo brasileiro então já deve ter se perguntado Nessa história toda existiu um marco zero? Algo que poderíamos dizer foi o princípio de tudo? Pergunta interessante não é? E como sempre fazemos, estamos aqui para surpreender você Para isso convidamos que assista até o final do vídeo E já aproveite, deixando o seu like e ativando o sininho das notificações Vai ajudar muito o nosso canal Então, bora lá! Falar de Umbanda! Todos os estudiosos concordam que foi um historiador chamado Ronaldo Vanfas quem trouxe o material inestimável esclarecendo muito esse assunto Vale aqui uma observação O próprio autor se espanta por haver tantas fontes disponíveis nas cartas da inquisição guardadas no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa e outros documentos de igual importância pesquisa que fez por seis longos anos sem que ninguém tivesse feito esse levantamento histórico antes Para começar toda essa história voltemos o tempo na mesma Bahia onde foi rezada a primeira missa no Brasil no distante abril de 1500 Logo em seguida começava os conflitos com a chegada dos primeiros colonos portugueses e junto a vinda dos padres jesuítas com destaque a figura de Manuel da Nóbrega O problema todo era muito simples de entender Primeiro queriam converter os indígenas ao cristianismo com toda aquela carga de preceitos demonizando suas crenças e curandeiros Por outro lado havia os chamados mamelucos que queriam levá-los à escravidão nas fazendas de cana de açúcar Com tudo isso é claro que os indígenas não estavam felizes Nas suas cartas os jesuítas deixam claro que acreditavam que por não terem templos ou sacerdotes os indígenas não teriam uma religião uma crença bem estabelecida em algo qualquer Logo passaram a enfrentar a resistência dos tupis em especial os ferozes do Pinambás No recôncavo baiano os jesuítas acabaram entrando em contato com os rituais religiosos indígenas que chamaram curiosamente de santidade Em 1549 o jesuíta Manuel da Nóbrega conheceu o ritual da Caramonhaga onde eles pregavam a existência do paraíso tupi a chamada terra sem mal onde tudo se invertia Nela quem seriam os escravos eram os portugueses haveria imortalidade e juventude eternas alimentos brotariam em abundância Fartura felicidade e liberdade eram a promessa desse paraíso essa terra dos ancestrais não lembraria a Ruanda ou as colônias espirituais A fuga dos indígenas e as rebeliões cresciam sem parar Nóbrega chamou esses ritos de diabólicos e o santo ofício em Lisboa lembramos que estavam bem na época da inquisição foi impiedoso com as autoridades Tudo isso não impediu o crescimento da santidade nos sertões baianos com destaque a de Jaguaripe com adesão de brancos e mestiços e também o crescimento do acotundá a religiosidade de fundo africano Na famosa santidade de Jaguaripe isso em torno de 1580 Sim estamos falando de apenas 80 anos após a descoberta do país Vemos a figura de um indígena chamado Antônio e sua esposa que se tornaram sua liderança e aí que começa o nosso interesse Antônio já teria nascido em aldeamento jesuíta em Ilhéus na Bahia tendo contato com o cristianismo com certeza era uma pessoa no mínimo singular era a encarnação de Tamandaré um ancestral heróico dos Tupinambás dizia ele ser o verdadeiro papa da igreja de Roma e sua esposa era chamada de Santa Maria Mãe de Deus os dirigentes eram chamados pajés pajéassu ou caraíba erigiam igrejas com cruzes nas portas e colocavam nelas imagens que representavam Deus dançavam realizavam batismos distribuíam nomes santos e cargos eclesiásticos entre eles como bispos e santos utilizavam fumo chamado de petim como instrumento de cura e como auxiliar para o transe nesses cultos havia o baile dos espíritos onde incorporavam os ancestrais e se comunicavam com eles lembra mais alguma coisa enquanto tentavam de tudo para conter esse movimento ele crescia e se espalhava conquistando poderosas com o tempo agregava mais gente criando novas ramificações a cada dia fazendo aquele sincretismo que tanto conhecemos no coração de nosso umbanda se desenvolvendo como uma semente desse modo a santidade crescia e se espalhava criando as raízes mais antigas desse sentimento de liberdade humana e religiosa essa mestiçagem não aconteceu apenas no Brasil mas em toda América e esses movimentos expandiram consciências rumo a uma religiosidade bem mais ampla bem mais diversa bem mais plural um grande laboratório para a criação de nosso umbanda em nosso próximo vídeo veremos os caruanas outro vídeo maravilhoso sobre a nossa ancestralidade indígena e simplesmente imperdível em nosso canal gostou dê like compartilhe suas redes sociais toda semana um vídeo curtinho cheio de real fundamento feito com carinho para você então até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto